Liliana Aguiar e Francisco Nunes Saspazes? O esclarecimento Após troca de acusações, Liliana Aguiar e Francisco Nunes surpreenderam com uma publicação nas redes sociais. Este domingo, 2 de abril, a antiga comentadora da TVI e o Mental Coas escreveram, Somos seres errantes. Decidimos juntos que iríamos parar por aqui. Não temos o direito de magoar os nossos filhos e fazer-vos viver algo que deveria ser só nosso. Passou dos limitos e por isso pedimos desculpa por tudo o que aconteceu publicamente. Só nos resta pedir-vos a vossa compreensão e respeito nesta fase das nossas vidas e sobretudo que respeitem a nossa decisão. Deixando-nos um pouco à margem das vossas publicações, acrescentaram, Só nos resta melhorarmos enquanto seres humanos para sermos exemplos para nós próprios e para os nossos filhos. Leifan, remataram. Em declarações ao site Selfie, Liliana Aguiar esclareceu, Não estamos reconciliados. Estamos a pôr um ponto final na possibilidade de futuras conversas sobre a nossa vida. Até a próxima. Tchau. Tchau.